Música Despertar, porém não toco uma canção Que me deixe flor voando pelo mundo Música Nessa margem da viagem Que me leva pelo céu Entre estrelas de papel Pelo céu da minha boca O cantão Em nuvens de fumaça Feito um novo elutilão Estou pronto pra partir Seja pra qualquer lugar Quero esquecer hoje Quem sabe o amanhã Música Despertar, porém não toco uma canção Quero flutuar em notas do mundo Ei, isso é tranquilo Toco uma canção Estou sem sono E não tenho para onde Vem com o povo solitário Água da abertura da noite E nos cantos onde eu ando Entre errantes e ladios Entre loucos delirantes Um bando de solzinhos É com eles que eu divido a minha solidão É com eles que eu posso abrir o coração Mostrar minhas fraquezas Falar da minha busca Perdido na multidão À espera de um sinal À procura de um olhar Que possa me mostrar De novo a direção Ei, isso é tão ruim Eu toco uma canção Estou sem sono E não tenho para onde Ei, isso é tão ruim Eu toco uma canção Por mim Estou sem sono E não tenho para onde Eu toco uma canção E não tenho para onde Eu toco uma canção É muito bom Eu toco uma canção E não tenho para onde Eu toco uma canção Eu toco uma canção Feito um louco solitário, avagar dentro da noite Pelos cantos onde eu ando, entre errantes e vadios Entre loucos delirantes, um bando de sozinhos É com eles que eu divido a minha solidão É com eles que eu posso abrir o coração Mostrar minhas fraquezas, falar da minha busca Perdido na multidão, à espera de um sinal À procura de um olhar, que possa me mostrar de novo a direção Ei, despertando, linda, toca uma canção Tô sem sono e não tenho para onde Ei, despertando, linda, toca uma canção pra mim Tô sem sono e não tenho para onde Tô sem sono e não tenho para onde Tô sem sono e não tenho para onde